O ônibus do Móvel Metropolitano, linha 411C, pegou fogo no início da noite de hoje. Agora há pouco, na Avenida Antônio Carlos, aqui em BH, eu volto a falar ao vivo com a Neste Castro, que tem as informações. Neste, alguém se feriu? Foi em que altura da avenida? Como é que está o trânsito na região no momento? Atualiza pra gente. Isso mesmo, Carol, que sufoco, né? Foi a linha 411, como você disse, que faz o sentido. É o Móvel Metropolitano que faz o terminal São Benedito até o centro de Belo Horizonte. Foi na altura do bairro Cachoeirinha, na Antônio Carlos, na pista do Móvel, antes do viaduto São Francisco, no sentido Pampulha. O fogo, de acordo com o corpo de bombeiros, começou na parte de baixo, na frente do veículo, e as chamas depois se espalharam. A gente tem um vídeo de um telespectador e também passageiro que encaminhou pra gente. A gente vai conferir como é que ele narra essa situação. O ônibus 411, terminal aqui, na região aqui do Cachoeirinha, pegando fogo, 411, terminal São Benedito, centro. Vai explodir, pegando fogo. Todo mundo teve que evacuar o ônibus às pressas. O ônibus vai pegar fogo. Destruindo completamente. 411, terminal São Benedito, centro. Ainda segundo o corpo de bombeiros, todos os passageiros conseguiram sair em segurança. Ninguém se feriu, mas o trânsito está daquele jeito. Os ônibus do Móvel estão tendo que ir pra pista mista, então o trânsito tá precisando aí de um pouquinho mais de paciência do condutor. Carol, muita atenção na região e muita cautela também. Eu volto com você. Nécio, ainda bem que ninguém ficou ferido. Esse aí é o Móvel Metropolitano. As causas do incêndio vão ser investigadas. Mas tá aí, são essas as condições dos veículos que as pessoas de BH e região metropolitana têm que enfrentar todos os dias pra ir pro trabalho e voltar pra casa. Obrigada, Nécio.